Bela, recatada e mete bala Então gente, eu vou contar a história pra vocês hoje da Rosa Xanina Isso, quem foi Rosa Xanina? Bom, vou contar o contexto dela A União Soviética estava sendo atacada na Operação Barbarossa Eu já fiz um vídeo sobre a Operação Barbarossa Na Segunda Guerra Mundial Então as tropas nazistas estavam atacando a União Soviética Então os soviéticos precisando de se defender Colocamos a população para defender a União Soviética Eu ia falar Rússia Não podia falar Rússia, não pode falar Rússia aqui Entre 1917 e 1991 não foi Rússia Então foi chamada a galera pra defender Então atos de heroísmo surgiram Teve o Vassil Izaitsev e tem a Rosa Xanina A Rosa Xanina, essa loira linda, maravilhosa Ela foi junto com suas amigas Teve um grupo de atiradoras soviéticas Ou seja, as boiés viam o nazista assim Pá, lá nos caras todos Então ela foi defender o seu país Da invasão soviética Da invasão alemã, perdão E isso foi tudo relatado, cara Ela relatou o que ela fazia Mas não era permitido Nas forças armadas soviéticas Contar a história Em diários, essa coisa assim Não era permitido Então ela lutou E ela matou quase 60 nazistas Quase 60, cara Então era um ato de heroísmo Ela foi, inclusive, condecorada Com a Ordem da Glória Isso Então ela foi muito Ela foi condecorada Ela participou junto com outras atiradoras Como eu falei Teve o caso do Ludmila Pavlitschenko Que eu vou fazer um vídeo posteriormente Então você vai ter que se inscrever Nesse canal Pra saber de mais coisas Que você não aprende Sala de aula sobre Segunda Guerra Mundial Então elas lutaram Também tem o caso das bruxas da noite Que eu também vou fazer vídeo sobre elas Então essas mulheres lutaram Eram guerreiras Como foi o final dela? Na batalha na Prússia Oriental Ela estava protegendo o comandante E os alemães meteram fogo nela Então essa é a história pra vocês De uma mulher guerreira De uma mulher atiradora Que metia bala Nos nazistas todos Então ficou muito conhecido Na União Soviética Ok? Então gente Se inscrevam no canal Ativem o sininho E deixem o joinha É isso aí Valeu Tchau 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 Tchau